Amém, amém! Glória a Deus, abre sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 1, e enquanto você vai abrir, eu quero te explicar, o local onde nós vamos fazer a nossa festa country é o Cepel, e o Cepel nos comunicou que teve alguns imprevistos por causa do local, e como a gente não gosta e não quer fazer nada na ilegalidade, a gente poderia forçar uma barra para tentar fazer, sem estar tudo muito organizadinho, mas a gente trabalha com o mundo espiritual e sabe que quando você não faz tudo dentro dos conformes, é exatamente ali que o diabo vem pegar, né? Então, é melhor a gente fazer com toda papelada, com tudo certinho, resolvemos jogar duas semanas para frente, para que você então, que ainda não comprou, possa comprar, possa ir conosco, daqui a duas semanas então, sem ser sábado que vem, dia 31, lá no Cepel, vamos ter a nossa festa country, vai ser muito legal, você vai se divertir, Ah, Lucinha, não pode ir 31, que eu tenho batizado da boneca Barbie da minha irmã, então, você nos procure, que nós vamos te devolver o dinheiro tranquilamente, ah, Lucinha, eu, eu, não tem problema, não tem crise nenhuma, olha para quem está do lado e fala assim, não tem crise, não tem crise, né? Não existe crise, fique em paz, está tudo tranquilo, amém? Bem, amanhã, culto Cristo vivo, quero você aqui também, todos os cultos da semana, para lá das 10, sexta básica, o senhor tem feito coisas tremendas, você não pode imaginar o que está acontecendo aqui nos cultos da nossa mocidade, eu queria te pedir assim, não vem em um só não, pega pelo menos dois, escolhe, o ideal é você pegar cultos que não estão muito próximos, então, por exemplo, você pega um culto, mais no meio da semana, uma quinta-feira, por exemplo, e pega um outro, para você ter alimento espiritual regularmente, eu descobri que sete dias é tempo suficiente para Satanás esfriar um jovem, então, você se alimentando constantemente, você não fica desanimado, você não, não dá tempo de pecar, né? Não dá tempo de pensar besteira, a mente começa a pensar besteira, você já está tomando banho e indo para a casa de Deus de novo, amém? O culto que entra do lado fala assim, para de pensar besteira aí, vamos para a igreja, tem as células, são 104 células, Hoje, pastor, fala assim, 123 células que nós temos na mocidade, eu vou repetir em japonês, que eu vi que você não entendeu, 123 células na mocidade, 4 cultos, aqui, alguém me mostra que seja nos Estados Unidos, uma igreja que tem 4 cultos de jovem na semana, 123 células, um monte de programação, São conversa franca, festa country, um monte de, então assim, ah, eu não consigo envolver, pastor, estou em uma guerra, lagoinha assim, sabe? Então, para que esse discurso se imole, tem aqui um self-service, né? Igreja, ó, como é que é a igreja, ó, eu aprendi uma coisa, igreja, tem a igreja self-service, e tem a igreja lacarte, Como é que é self-service? Você levanta e se serve, correto? Quem já comiu no self-service? Só para eu ver aqui, que eu fiquei assustado agora, Self-service, como é que é? Você vai lá e pega o que você quer, o que você não quer, você faz o quê? Um beijo do gordo, você não quer saber, né? O povo faz isso? Não, por exemplo, um casal, está casado, aí começa uma crise no casamento, Mas eles fizeram casados para sempre? Eles se envolveram com as células de casados? Eles foram lá no self-service? Não, mas na hora que vem uma crise no casamento, Aí eles querem atendimento a lacarte, o que é que é isso? Eles querem que a igreja pare, que os pastores parem, para tudo, para, desliga a rede super, desliga a lagoinha ponto, para tudo, e vai lá socorrer, Mas não vieram nas programações que tinham todo dia para aquele departamento, Então, pelo amor que você tem aos pastores, e a Deus, e a todo mundo, Se envolva em tudo que a gente está fazendo, que é para você, é para você mesmo, Para você crescer, e você que tem uma direção de Deus para se tornar membro da lagoinha, Já faz a sua, já tem um monte de ficha ali no final, os anjos salva-vidas vão passar para você aí depois, Você pega, preenche, e já passa uma foto para a gente, e nós vamos socar serviço em você, Você vai falar, para que eu fui para aquela igreja? Porque nós vamos te dar trabalho, não vem para cá para ficar sentado em banco não, Porque aqui já tem muita gente, a gente quer gente para trabalhar, Quem quer trabalhar para o Senhor aí? Ah, então é aqui mesmo, chegou no lugar certo, Vamos ler Romanos, capítulo 1, verso de número 1, Jesus, qual que é esse verso aqui, meu Deus? Então vamos lá, verso 24, pode pegar um monte de verso aqui, mas vamos pegar o verso 24, Romanos 1, verso 24, diz assim, Por isso Deus nos entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si, trocaram a verdade de Deus pela mentira, E adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para todo sempre, Por causa disso, Deus entregou as paixões vergonhosas, Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais, por outras contrárias à natureza, Da mesma forma os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, E se inflamaram de paixão uns pelos outros, Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, E receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão, Eu quero falar hoje sobre homossexualidade à luz da Bíblia, Por quê? Porque nós estamos num mês onde nós estamos falando sobre a defesa da fé, Estamos fazendo guerra pela doutrina, Qual que é o tema do nosso ano na mocidade? Faça... Só quem está acordado, vamos lá! Só que essa guerra, faça guerra, é muito vago, Tem que ser faça guerra, Então cada mês a gente está fazendo uma guerra pela família, Guerra pela vida financeira, Guerra pelo ministério, Guerra pela missão integral, Guerra por oração, Guerra contra demônio, E esse mês é apologética, O que é apologética? É a defesa da fé, E a gente sabe que a questão da homossexualidade precisa de uma resposta, Eu não conheço, ou melhor, eu conheço, Boate gay, Tem mais gay em boate gay do que nas igrejas, Mas as igrejas evangélicas estão entupidas de homossexuais, Não é muitos não, Está cheio, E eu posso falar, Porque todo culto, Todo dia, Hoje eu estava numa igreja, E é normal, É natural, Por quê? Porque as pessoas querem uma resposta, E elas estão procurando essas respostas, Aonde deveria haver a resposta, Mas muitas vezes o despreparo da igreja, Para poder receber um homossexual, Conversar com ele, Olhar no olho dele, Não ter medo de pegar na mão, Bater papo, Chamar de amigo, A tratar, Ajudar, É uma guerra, Não é fácil, Eu chego nas igrejas, Muitas vezes eu estou vendo na hora do louvor, O ministro de louvor, Que está dirigindo o louvor, Eu falo assim, Deus, É só eu que estou vendo que esse cara é gay, Mas é muito normal, Muito normal, É muito comum eu chegar nos lugares, E eu as vezes vendo os meninos da dança, Ou do teatro, Ou alguém que lidera um departamento, Ou uma célula, Envolvido com homossexualidade, A primeira coisa que eu quero te mostrar é isso, A pesquisa mais última mostrou, 2,9% da população mundial, Se declara hoje homossexual, 2,9%, O que significa 1 em cada 20, Ou 1 em cada 30, Dependendo da região do mundo, 1 em cada 20, Ou 1 em cada 30, E hoje, A igreja não tem como mais, Se esquivar desse assunto, O problema, É que o evangélico, O cristão, Ele é muito considerado hoje, Homofóbico, Aquela pessoa que tem raiva do homossexual, Aquela pessoa que não tem esse carinho por ele, E se começar a falar do assunto, Fica ruim, Porque fica parecendo assim, Ah, O que que crente vai falar? Então fica aquela questão que está no Brasil hoje, Do Malafaia, Pastor Malafaia, E do Feliciano, Ai, Ele me representa, Ele não me representa, Quem me representa, E aí, Fica esse cabo de guerra, Aí fica parecendo que cristão, Muitas vezes o cristão é segregador, Muitas vezes o cristão, É muito maravilhoso para apresentar o erro, Mas é terrível para apresentar a solução, Muitas vezes o cristão sabe falar assim, Você está indo para o inferno, Mas não sabe virar e falar, O caminho para o céu é virando aqui, A direita, Então, Nós temos que partir, Tudo que nós vamos falar nessa noite, A partir do pressuposto do certo e do errado, Diga comigo, Certo e errado? Certo e errado? Qual é a base de valor para certo e errado? Porque, Eu vou pregar em cima da frase que um homossexual falou para mim, Ele falou para mim assim, Quem é você, Olha a frase, Quem é você, Para falar de homossexualidade comigo, Ou repreender a minha homossexualidade? Então, Eu disse para ele assim, Tudo bem, Vamos conversar, Sentei com essa pessoa, E comecei a conversar com ele, Sobre valor, Valor moral, Valor moral, Quem é que estabelece o que é valor moral para a gente hoje? É Deus, Diga comigo, Deus, Por que? Toda noção que o mundo moderno tem, De bom, De ruim, Toda legislação, Direito, Tribunal, Isso tudo, Gente, Veio baseado na palavra de Deus, Tudo, É Deus que ensinou para a gente o que é amor, Bondade, Ira, Justiça, Então, Deus é a base da moralidade, Se a gente tirar Deus da história, O que que a gente tem? Não, Fala no português rasgado, Uma zona, Porque se não tem Deus, Vale tudo, Sim ou não? Aqui, O gay que defende ser gay, Está certo, E quem defende matar gay, Está certo, Homofobia está certo, Igual a homossexualidade está certo, Se não tem Deus, Cada cabeça é uma sentença, Sim ou não? Quem vai definir, Eu não estou falando aqui de coisa boa, Por exemplo, Um sapato azul, Um sapato azul, Não é uma questão de valor moral, Você tem o direito de gostar, E quem está do lado, Tem o direito de não gostar, Não, Eu não gosto de sapato azul, Beleza, É um direito que te assiste, Mas não é, Nós não estamos falando de valor moral, Agora, Quando a gente fala de valor moral, Tem pessoas que acham que valor moral, Também é assim, Ai eu acho, Ai eu não acho, Ai olha, Eu não penso bem assim, Eu acho que a gente, Não existe, Fala comigo assim, Não existe, Eu acho, Quando o assunto, É valor moral, Deus é a base de tudo, Sim ou não? Sim, Quer ver, Vou te dar um exemplo, Se os alemães tivessem ganhado a segunda guerra, E o nazismo tivesse se espalhado pelo mundo, E metade do mundo hoje fosse nazista, Isso faria do nazismo uma coisa boa? Não, Por quê? Porque quem diz, Se aquela prática é boa ou não, Não são cada um que vai ficar dando nota, É o Senhor, Deus é a base da moralidade, Quem está entendendo? Estou dizendo, Então as vezes no mundo hoje, Um monte de gente está dizendo que uma determinada coisa é certa, E não é, E as vezes um grupo pequeno, Pode dizer que está errado, E eles estarem certos, Porque a base de referência, Para a gente pensar em qualquer coisa, É o Senhor, Se não há Deus, Então todos os valores são relativos, E aí quem vai me dizer, Que o valor de uma cultura é diferente da outra? Vou te dar um exemplo, Quem está acompanhando os jogos que estão tendo lá na Rússia, Quem viu essa conversa louca que está tendo na internet aí, Porque a maior coisadora de coisa em altura, A Esvirameba lá na Abassova, Irmã Pentecostal que tem lá, Maior, Número um, Ganhou a medalha de tudo, Essa mulher, Lá na Rússia, Tem uma lei, Uma lei, Que proíbe homoafetividade, E proíbe carinho de homem com mulher, De mulher com homem na rua, Proíbe, Na Rússia, E aí, Algumas pessoas estavam ganhando medalha lá, E com as unhas todas pintadas, Com a bandeira do orgulho gay, E essa menina ganhou ontem, E quando ela foi fazer homenagem, Ela não fez homenagem, Ela falou assim, Eu queria pedir os atletas de outro país, Para respeitar o meu país, Aqui no meu país, Você pode ser gay, Do jeito que você quiser, Não tem problema não, Mas respeita a lei do meu país, Porque aqui na Rússia, É homem com mulher, Aí a galáxia, Acho que o pastor Feliciano, Deve estar até feliz, Que tirou o foco dele, Vem gente putão, De Marte, Está vindo excursão, De gente de outras galáxias, Para matar essa menina, Só que ela é, A maior atleta na área dela, Ela é muito gata, Ela ganhou Miss, Não sei das quantas lá, E ela tem a mídia na mão, E ela está dizendo, Respeita o meu país, Aí, A maior lésbica, Da outra caravana, Que é uma menina sueca, Que também está na mesma parada lá, Ela não pôde pintar mais a unha, Com a bandeira do orgulho, Ela pintou hoje, Tudo de vermelho, E na hora de correr, Hoje, Tudo hoje, Ela na hora de correr, O salto com o vara lá, Ela ficou mostrando para a câmera, Tudo de vermelho, Aí criou aquele, Elas vão encontrar, Será que vai puxar a cabelo, Andar a outra, O que vai rolar e tal, Já no nosso Brasil, Nós temos um governo, Que está fazendo cartilha, Para provar homofetividade, Então, Olha como que, A Rússia, Tem um valor, Valores morais de um jeito, O Brasil tem de outro jeito, Você vai em outros países do mundo, Lá eles matam homossexuais, Você vai em outros países do mundo, Como eu fui em Amsterdã, É quase um pecado, Ser heterossexual, Eu saí na rua, Pedindo perdão, Perdão, Quem vai dizer, O que é que é melhor, O que é que não é melhor, Diga comigo, Deus, Deus, Quem vai dizer, Deus, É Deus, Que determina, O que é certo e errado, Então, A pergunta não é, O que você acha, A pergunta é, Cala a boca, Vamos perguntar para Deus, O que é que ele acha, Porque ele é referência de moralidade, Sem ele, Se cada, Gente, Se cada cabeça for uma sentença, Nós estamos perdidos, Senhorão, Esse culto aqui antes de acabar, Pode acontecer de tudo, De tudo, Por isso que as vezes, Uma pessoa está no trabalho assim, Um funcionário, E ele rouba o patrão, Porque na cabeça dele, Ele faz um julgamento, Ele diz assim, Meu patrão tem muito, Eu tenho pouco, Ele está enriquecendo, Nas minhas custas, Se eu der um telefonema, Aqui para os Estados Unidos, Ou roubar um, Um grampeador, É, Eu, Eu posso, O valor, Já imaginou, Aí a lei brasileira, Que fala de roubar, Vai infligida, Estou explicando isso tudo aqui, Para a gente entrar no assunto, Dom Moçada de Saudade, Fica frio aí, Que eu não estou fugindo, Do assunto não, Ok? Então, O que a gente tem que fazer? Perguntar para Deus, Aonde que está a opinião de Deus? Hã? Teve gente que falou assim, Irmã Chiquinha de oração, Não é? Olha para quem está do lado, E fala assim, A Bíblia, É a vontade de Deus, É muito interessante, Que tem muita gente, Que dá mais valor, O chupador de cana, Do que o, Não é? Eu estou falando, Porque ontem, Eu encontrei uma pessoa, A pessoa falou assim, Eu estou precisando, De ir lá no fulano, Eu falei, Por quê? Não, Eu tenho que ir lá, Que o fulano, Ele vai me olhando assim, Ele vai me revelando as coisas, É a preguiça, Que há em nós, A Bíblia, Gente, O sangue dos mártires, Foi vertido, Para a gente segurar esse livro, Aí o que a gente faz? A gente troca ele, Pela opinião de qualquer imbecil, De qualquer pastor, De qualquer um, Nós temos que amar esse livro, E cuidar desse livro, A opinião de Deus, Está na? Bíblia, E o que que a Bíblia, Fala sobre, Homossexualidade, Existem três versos, No Velho Testamento, E existem três versos, No Novo Testamento, E esses seis versos, Tanto do Velho, Quanto do Novo Testamento, Condenam, Abertamente, A prática, Diga comigo, A prática, A prática, A prática, Homossexual, É condenada, Pela Bíblia, A Bíblia, Não condena, A tendência, Ou a orientação, Homossexual, Como a Bíblia, Não condena, A pessoa que pensa, Em pecar, Mas não peca, Tem gente aqui, Nessa noite, Que já foi usuário, De drogas, E quem sabe, Hoje, De tarde, Sabadão, Você não tinha nada a fazer, Você ficava noiado, Em outros tempos, E quem sabe, Hoje, A tarde, Sua boca encheu, De vontade, Seu dedo até amarelou, Sem ser ver, De tanta vontade, De usar droga, Mas no fim do dia, Você não usou a droga, Você é culpado diante de Deus? É ou não é? Quantas pessoas, Você já viram na polícia assim? Estamos aqui gente, Prendemos essa pessoa, Eu estava lá na casa dele, Pensando em roubar uma carteira, Nós detectamos esse pensamento, Fomos até ali, Quem viu essa notícia aí? Ninguém viu? Mesma coisa, O meu Deus e o seu Deus, Deus não aprova e não quer, A prática homossexual, Lucinho, Descreva a prática homossexual, Não vai dar, Não vai dar, Mas então, Lucinho, Eu ter esses sentimentos, Nós vamos te explicar, Eu vou te falar sobre isso aqui agora, Agora o que eu preciso, Que você entenda, É o seguinte, Uma pessoa, Pode ter uma orientação homossexual, E nunca praticar a homossexualidade, Ao passo que o outro, Pode ser heterossexual até o osso, E um dia cismar, De ter um relacionamento, Gay, Quem está entendendo, O que eu estou dizendo aqui? Eu conheço heterossexuais, Tão tarados, Tão loucos, Que um dia os caras falaram assim, Não, Mas eu já peguei tudo, Já fiz tudo, Com todo mundo, Com árvore, Com passarinho, Cansei, O que é que tem aí? Atendendo o mesmo sexo, Oh velho, Vem cá, Vamos ver como é que é, Não gostei não, Então gostei, E tem gente que é, Que sai na rua, Que olha para pessoas do mesmo sexo, E fala, Jesus, Me ajuda Senhor, Me dá vitória, Eu preciso da tua, E essas pessoas, Não estão praticando, E Deus no final do dia, Tem para elas, Sabe o que? Um aplauso, Porque o que a Bíblia condena, É a? A prática, O que é que é a prática? É sair do mundo, Do sítio do picapó amarelo, É sair da Nárnia, Fantasiosa, É sair do chicotinho, E ir para a rua, E pegar alguém, E entrar para um lugar, E chegar lá, E arrancar a roupa, E fazer, E isso é muito mais comum, Do que você imagina, Eu já atendi, Uma lista, Sem fim de jovens, Quer ver, Quando começa assim, Lucinho, Eu fui para a praia, Com meus primos, Não velho, Não precisa falar mais nada, Não deu meio dia ainda, Eu não quero ouvir, Depois do almoço, Eu já ouvi, Não pastor, Deixa eu completar, Não completa, Negócio de praia com o primo, Eu sei o que que rola, Mas eu já ouvi isso muito, Muito, Quantas menininhas, Hétero, Hétero, Que já deram beijo, Na coleguinha, Porque hoje, É muito mais fácil, A menina, Dormir na casa, Da amiga, E as duas ficam lá, E ninguém bate na porta, O povo fica preocupado, Com dois homens, Três homens, Vocês estão caladinhos demais, Aê, Que que é essa beleza, Aê, Mas duas meninas, Duas meninas, Dá a mão, Uma fica sentada, Fazendo assim, No cabelo da outra, Toma banho junta, E hoje, Há uma moda, Entre os homossexuais, Os próprios homossexuais, Estão, É, Condenando, Quem tem trejeito, Porque o chique hoje, É ser gay, Sem trejeito, Por quê? Porque aí você é total flex, Se você é feminina, Mas é lésbica, Se você quiser um homem, Naquele dia, Você pega um homem, É o giletão, Mas é um gilete chique, Não é presto a barba, Não, É uma coisa da suíça, Então, O gay, Muito desmunhecado hoje, Eu estou falando, Que eles me ensinam, Porque eu sou amigo, De homossexuais, Que me falam sim hoje, Nós homossexuais, Temos raiva, De quem fica, Essas pessoas, Que no nosso filme, Porque hoje, O homem, Homossexual, É homem, Oi, Tudo bem? Você fala assim, Quase engano, Então você precisa entender isso, No final do dia, O que Deus condena é a? A prática, O que eu preciso, Que quem está aqui hoje, E está lutando com a homossexualidade, Entenda, E o que eu preciso, Que você que é hétero, Também entenda, Preste atenção, Uma coisa que eu acho demoníaca, É a questão, De colocar a homossexualidade, Como um pecado, Acima dos outros, Porque o mesmo inferno, Que aguarda o heterossexual, Tarado, É o mesmo inferno, Que aguarda, Quem não consegue se libertar, Da prática homossexual, Então você vai tudo, Para o mesmo lugar, Por que que um é pior, Do que o outro? Por que que o mentiroso, É menos pecador? Porque a gente criou na nossa cabeça, Que o adultério, É o pecado dos pecados, Sim ou não? Quando alguém vira para você, E fala assim, Fulano, Caiu, Você pensa o que? Que ele deu um cheque sem fundo? Mas para Deus, Isso pode ser cair, Fulano, Caiu, Ele colou na prova, Na escola, Jesus, Não, O que que é fulano, Caiu na sua cabeça? Tem que ter arrancado a roupa, De algum jeito, É ou não é? É ou não é? Mas e nós que estamos sentados aqui hoje, Que achamos que só porque temos desejo, Pelo sexo oposto, Que a gente está assim, Não, Eu estou, Ô Lucinho, Prega a mesma palavra, Papai, Usa o teu servo, Porque esses gays nessa noite, Tem que ouvir, Eu não vim aqui pregar, Para punir gay, E para entristecer homossexual, Porque muitas vezes, A luta e a dor deles, Já é uma punição, Por si só, Eu vim aqui para pregar, Para abrir o olho, De todo mundo que está sentado aqui, Que para uns, O diabo está usando a homossexualidade, Para outros, Está usando a entron, Para outros, Está usando a mentira, Para outros, O que importa é o seguinte, Não tem um filho de Deus aqui nessa noite, Que no final do dia, Não tem que lutar muito, Para dormir, Uma vida santa com o senhor, Ninguém aqui é bonitão, Inclusive o abestado que está falando, Então, Sabe o que a gente conclui? O debate, Nasci gay, Não nasci gay, Não importa, Rapaz, Eu nasci gay, Poxa, Você nasceu, É, Os genes, Mas a ciência não mostrou, Que existe o cromossomo, Não, Mas o gene, Eu tenho certeza, Que eu nasci homossexual, Pode ser que alguém nasça, Com uma tendência homossexual, Muito forte sim, Agora a ciência mostrou, Que existem pessoas, Que nascem, Com um gene, Pendente, Para bebida alcoólica, Aí eu te pergunto, Isso dá autorização, Para essa pessoa crescer, E se tornar um alcoólatra, E matar as pessoas na rua, A ciência provou, Que tem pessoas com um gene, Pendente para ira, Isso dá direito a pessoa, De pegar um taco de beisebol, E quebrar a cara de todo mundo na rua, Então, Se existir, O gene homossexual, Isso dá direito a pessoa, De ser homossexual, Sendo que a minha bíblia, Diz que não, Preste atenção, Nisso que eu estou falando, Deus fez Adão e Eva, Deus não fez Adão e Ivo, O que que eu estou dizendo, Com essa frase, Eu estou dizendo o seguinte, Não foi parte do plano original, Diga comigo, Não foi parte do plano original, O que que é homossexualidade, É uma tentativa, De melhorar aquilo, Que Deus já fez bom, Deus já fez bom, Deus fazia essa coisa, Lá no Éden, E viu Deus, Que tudo era, Aí Deus falou, Homem, Eu quero que você, Encontra que a mulher, E eu quero que vocês façam assim, Vai Adão, Vou te ensinar, Deus é o pai do sexo, Ele que bolou, Aí de repente, A gente falou assim, Senhor, Deixa eu ensinar para o senhor, De um outro jeito, Deus falou assim, Não pensei nisso não, A mulher ter que ir na loja, Comprar objetos, Para poder ficar junto, Com outra mulher, Deus fala assim, Estou lendo aqui, Meu escrito, Não estou achando, Dois homens, Gente, Um bigodão, Um outro bigodão, Eu preciso que vocês entendam o seguinte, Eu não estou aqui para zombar, Mas eu estou tentando te mostrar, Que quando Deus pensou, O filme da vida, Não havia isso, E ele vê que a gente sofre, Quando a gente entra para esse caminho, O que é pecado? É tudo que me machuca, Mesmo que eu ache que não me machuca, Você fala assim, Mas isso é bom para mim, Daqui a pouquinho, Eu vou mostrar para você, Algumas coisas sobre, Homossexualidade, Olha algumas causas, Que são as causas mais conhecidas, Que geram a homoafetividade, Na vida de uma pessoa, Primeiro, Ruptura na vida familiar, Na infância, Um lar que explode na infância, A pessoa fala assim, Cadê meu chão? Eu não tenho chão, Isso pode desencadear, Ok? Não fica, Lucinha, Eu vim de um lar assim, Será que eu sou gay? Se não, A pessoa sai do culto, Lucinha, Obrigado, Eu me descobri nesse culto, Não é isso não, Eu estou falando algumas causas, Segundo, Falta de amor incondicional, Por parte de um dos pais, Um dos pais virar e falar assim, Sabe o que eu queria? Era que você tivesse morrido na minha barriga, Ou um dos pais ficar, Assim, Rejeitar mesmo a pessoa, Que mais? Falta de identificação com o pai do mesmo sexo, Se a menina não identifica com a mãe, O menino não identifica com o pai, Eu não sou inteligente a ponto de pensar isso aqui não gente, Isso aqui eu pesquisei muito, Para poder, Está falando o que eu estou falando aqui, Que mais? Mães dominadoras e pais panacas, Agora eu te pergunto gente, Esse lar de mãe dominadora e pai panaca, Praticamente virou o lar padrão do mundo, Sim ou não? As casas que eu vou, Quando eu encontro um homem, Que tem um pouquinho de voz ativa, Eu fico até assim meio, Eu fico até meio esfregando nele assim, Eu falo, Gente que legal, Porque o homem é muito homem hoje, Para assistir UFC, E para assistir Brasileirão, E para jogar videogame, E para mais nada, Qualquer mulher de um metro e meio, Está mandando em qualquer homem de dois metros e meio, Eu estou mentindo aqui, Aí você cresce assim, Você vê a sua mulher falando com o marido assim, Nós não vamos na cara de sua mãe hoje não, Estou cansado daquele povo chato, Aí o marido, Para não brigar, Vou repetir, Para não brigar, Então não vamos mesmo não, O menino, Falou assim, Eu sou menino, Mas eu acho que o legal é ser menina, Porque aqui em casa quem manda, É as meninas, Girl power, Que mais? Abuso sexual, Gente, Eu não consegui achar até hoje, Eu estou procurando, Um homossexual que não tenha sido abusado, É uma, É, Por isso que eu tenho dois filhos, Olha para mim, O que eu estou pregando aqui é tão sério, Gente, Que é mais para mim, Talvez, Que para qualquer um aqui, Eu tenho dois filhos, E de vez em quando eles me pedem, Deixa eu dormir na casa dos outros, Ai, Onde é que você vai minha filha, Eu vou sair, Ai Jesus Nazaré, Jesus de Nazaré, Eu fico doido, Eu fico orando, O que eu sei fazer é orar, Jesus, Vai atrás dessa menina para mim, Eu não sei o que vai acontecer, E eu fico pedindo a Deus, Você sabe que o abuso, É feito só por gente conhecida, O abuso, É só por gente íntima, Gente dentro de casa, A gente tem que ficar alerta, Você tem que pedir o Espírito Santo, Que te dê um radar, Amém? Porque hoje você está pensando só em você, Porque você é solteiro, Mas amanhã, Ó, Vou falar uma coisa, Esse assunto da homossexualidade, Ainda vai ficar importante para você, Ele não está hoje não, Ah, Legal você está pregando isso, Mas eu estou com a minha sexualidade definida, Eu não estou aqui pregando, Eu estou pregando já para os seus filhos, Para os seus netos, Mesmo se você ter casado, Porque você não pode ser mais um pai, Que só acha que tudo que você tem que fazer na vida, É casar, E põe um menino no mundo, Aí você põe um menino no mundo, Num lar todo ferrado, Aí o menino cresce, E vira um homossexual, Onde foi que eu errei? Quando foi que você errou? Onde foi que você errou? Você veio no culto, Ouviu o sermão, Entrou no ouvido, E saiu no outro, Foi aí que você errou, O que mais? Eu tenho que falar isso aqui, O pessoal já deixa o habeas corpus aí para mim, Demônios, Demônios, Nesse meu livro aqui, Saindo do armário, Onde eu conto 11 histórias de rapazes e moças, Que a gente ajudou a tirar de uma vida de homossexualidade, Metade desses meninos, Metade deles, Eles escreveram, Que o demônio, O diabo, Aparecia, Que o diabo rosnava, Que caíva endemoniado, Que, Não sei o que, Alguns, Eu pude expulsar o demônio, Como eu gostaria de falar, Que não tem nada a ver com o demônio, Ó gente, O alimento do pecado, Do diabo, É pecado, Sim ou não? Então vamos pôr a capetada para jejuar, Como? Não pecando, Por que que fica só você jejuando? Vamos pôr isso para jejuar também, Como que se alimenta Satanás? Pecando, Quando você peca, Você está dizendo assim, De braços abertos, Quero te receber, Você está chamando a pombagíria, É um convite, É um convite para o diabo entrar, Vamos dizer, Até que ponto é isso? Olha, Coopera, O pecado humano, Com a ação diabólica, O diabo detecta uma fraqueza em você, Quem sabe você é uma moça, Como eu já atendi um monte, Que foi até casada, E teve um casamento frustrante, Aí você se frustrou tanto com um homem, Que você falou assim, Eu vou encontrar em outra mulher, A minha companheira, Um dia desse, Uma menina homossexual, Foi conversar comigo, Ela falou assim, Lucinho, Você me dá cinco minutos, Para eu te explicar, Por que que é bom demais ser lésbica? Eu falei, Hum, Eu comecei a explicar, Eu falei, Para, Ela começou a me falar, Nenhum homem vai saber me tocar, Como outra mulher, Nenhum homem, Vai saber falar, O que eu quero, Uma mulher sabe o momento da outra, Uma mulher, Entende a outra, Eu falei, Mentira, Mulher não entende, Só o criador que entende, Mesmo assim, Quando eu chegar lá, Eu vou perguntar para ele, Ó, Vou te dar um exemplo, Mulher chora com notícia boa, Com notícia ruim, E com nenhuma notícia, Quem entende isso? Eu estou ficando com medo, Aquilo é dos homossexuais, Não é das mulheres agora, Os gays que estão aí, Me ajudam no final da curta, Porque homossexual é homossexual, Muitas vezes para transar, Mas para bater, Eles seguram firme junto com a gente, O que mais? Safadeza, Tem gente que é o pecado mesmo, Quem foi comigo em Israel, Vai comigo lá em Sodoma, No lugar onde foi Sodoma e Gomorra, Sabe onde é que foi Sodoma e Gomorra? É onde é hoje o mar morto, Sabe por que o mar é morto? Porque Deus fez chover em chofre do céu, Para destruir aquelas duas cidades, E aí o mar morto tem sete vezes mais sal, É legal que a gente não fala nada para ninguém, Aí todo mundo entra no mar morto, No mar morto você não afunda, Fica lá, Aí de repente você dá um tapinha lá fora, Fala, Sabe onde é que vocês estão agora? Em cima das antigas cidades de Sodoma e Gomorra, Deixa eu sair daqui meu Deus do céu, O Senhor cheirou a cidade, E falou assim, Não aguento mais, Sabe por que que essa cidade está de pé? Não é porque tem ou não antros, É porque tem a igreja de Jesus, A igreja é o ló, Que enquanto ficar na cidade, Deus não manda o fogo cair, Mas no dia que a igreja for levada da terra, A chapa vai esquentar demais, Então o que a gente precisa entender hoje? Existem três tipos de homossexuais, Primeiro, O que tem o desejo, Mas nunca fez nada, Segundo, O que pratica, O que tem relação, E terceiro, O ativista, O aliciador, O apologeta, Aquele que faz cartaz, Vai para a rua, Veste de, De arco-íris, E que vai para a rua, E que diz, Não, Nós temos que dar um jeito, Nós não podemos aceitar isso, Temos que fazer alguma coisa, Essa tendência homossexual, Presta atenção no que eu vou ler aqui para você, Olha, É plenamente possível, Alguém lutar contra a sua tendência homossexual, E ser um cristão, Nascido de novo, Cheio do Espírito Santo, Vou ler de novo, É plenamente possível, Alguém lutar contra a sua tendência homossexual, E ser nascido de novo, E ser um cristão, Cheio do Espírito Santo, A tentação, Muitas vezes é para sempre, A tentação é para sempre, Um jovem falou comigo, Lucinho, Eu vim da bebida alcoólica, Eu estou na igreja há 10 anos, Que dia eu vou parar de querer bebida alcoólica? Eu falei, Uns dois minutos da porta do céu, Ah, velho, Você está de zoeira comigo? Eu falei, Você vai ser um velho morrendo, Você vai estar assim, Isso é suco de uva ou é vinho? Drogas, Olha para mim, Sabe por que eu prefiro te dar essa má notícia? Para você parar, De ficar esperando o irreal, Ah não, Eu vou ficar esperando o irreal, Pastor, O que é o irreal? É que de repente, Você chega em um culto aqui, A gente faz uma oração, E tudo de ruim, Vira purpurina, Só vê, Pum, Aí você sai daqui assim, Entendeu? Lindo, Fofo, Não vai acontecer, Olha para mim, Pelo contrário, O fato de haver uma guerra, Dentro de você, Mostra que você não está se conformando, Com o padrão desse mundo, Porque quem está no pecado, Está em paz, O cara está em paz, Com a homossexualidade, Com a droga, Com a mentira, Está em paz, Agora, Se tem uma guerra, É porque entrou uma força, Mais forte do que isso em você, E as duas estão de bater, Lá de frente com a outra, E maior é o que está em nós, Do que essa força que está no mundo, Eu espero, Que os crentes entendam, Que a gente tem que ter a coragem, De dar as boas vindas, Para as pessoas, Deixa eu te perguntar, Se tivesse sentado aí do seu lado, Agora um traveco, Sabe que eu dou muita razão a eles, De não ouvir muitas vezes a igreja, A repreensão, Sabe o que a gente quer, A gente quer que a pessoa, Muda de vida lá fora, Sem ouvir um culto, A gente quer que a pessoa, Larga os trejeitos, Sem passar por um moriá, Nós somos aqui, Um bando de miserentos, Que muitas vezes, A gente tem que ficar lá no moriá, Um monte de vezes lá, Porque a gente não consegue mudar, Não, Outro dia, Eu estava pregando, E tinha um travesti no culto, Aí veio um cinco recadinho para mim, Tem um travesti no culto, Tem um travesti no culto, Gente, Ele deve ser uma celebridade, Eu acho que eu vou ter que apresentar ele, Não, Pastor, Porque tem um travesti no culto, Mas se for esse o sentido, Tem fofoqueiro demais no culto também, Hoje, Tem pornográfico, Tem tudo de ruim, Tem corintiano, Cruzeirense, Tem, Se não é só fazer uma triagem aqui nessa noite, Sabe quem vai ficar aqui dentro? Aquelas duas guitarras ali, Vai sair todo mundo, Nós temos que deixar, Quem quer mudar de vida entrar aqui, E você receber a pessoa na paz, Você teria coragem de dar a mão, Um homossexual, E falar assim, Véi, Nós somos amigos hoje, Onde é que nós vamos sair para comer? Alguns homossexuais que eu fui ajudar, Apaixonaram por mim, Estou falando sério, Por quê? Porque eu brigo com eles, Eu falo a verdade, Mas eu falo assim, Mas eu não vou sair perto de você, E eu amo você demais, E você pode ser o gay que você quiser, Mas eu estou aqui com você aqui, E a gente sentar, Conversar, Rir, Manda recadinho para o outro, Outro dia eu mandei um, Eu tenho alguns, Alguns não, Vários, Homossexuais que me seguem no Twitter, No Facebook, E eu estou trocando ideia com um dia, Aí um outro me mandou uma DM, Você sabia que esse cara é gay? Aí eu mandei assim, Você tem algum relacionamento com ele? Você está com ciúme? Se você quiser, Eu termino minha relação, Não, Na igreja, Muitas vezes, Hoje a gente é assim, Preto ou branco, O irmão é irmão, Ou não é irmão? Ah, o irmão não é irmão, Olha lá, Ih, Não é irmão, Mas ele está tentando virar irmão, Não seja você uma pedra de tropeço, Para alguém entrar aqui na casa de Deus, E ter a vida transformada, O problema é que muitas vezes, A gente não sabe o que fazer, Vou te falar o que você faz com um parente, Com um amigo, Ou com um conhecido homossexual, Três A's, Primeiro A, Admita, Fala assim, Meu irmão é gay, Não, É só o jeitinho dele, Não é, Ele é gayzão, Para que se tampa ação, Porque você não trata a pessoa de câncer, Enquanto não tem o diagnóstico, É ou não é? Ah não, Ele é mais suave, Ele não é suave, Ele já, Ele já está assim, Lá na frente, Já teve caro, Gente, Eu fico triste, Sabe por quê? De verdade, Eu fico medo disso, É porque os pais hoje, São muito os últimos a saber, Isso é muito triste, Todo mundo na rua, Sabe que a menina é lésbica, Isso já saiu no G1, E o pai e a mãe não sabem, Eu já contei aqui para vocês, Que eu tive que ir até pais, Algumas vezes, E falar, Sua filha, Está namorando, É mesmo, Pastor, Com o quê? É com a Jéssica, Da mãe virar para mim, E falar assim, Você está insinuando, Que a minha filhinha, Está namorando com uma garota, Ah pastor, Você não sabe a base sólida, Que a palavra de Deus, Entendeu? Tem dentro da minha casa, Aí eu sou obrigado, Ficar, Hum, Hum, É, Um som do boi, Hum, Hum, Acabou com o discurso, Ô fulano, Vem cá, Fala aqui para a sua mãe, Ô mãe, Eu já estou na minha terceira namorada, Aí, O meu problema, Deixa de ser a menina, E a gente vai ter que resolver, A crise nuclear, Da mãe, Então primeiro, Admita, Admitir, Segundo, Amar, O que é amar? Ai gente, Amar, É você mostrar para a pessoa, Que você aceita, Amar, É você dizer para ela assim, Nós vamos ter que ir, Um pouquinho nos infernos então, Você for para o céu, Eu vou para o céu, Você for para o inferno, Eu vou para o inferno, Você pular no abismo, Tem um pastor aqui de BH, Que ele descobriu, Que o filho era homossexual, O que ele fez? Ele falou, Filho, Você é gay? Sou gay, Chegou na igreja, Falou com o vice-presidente, Dá uma cuidado aí, Que eu vou dar uns rolés, Com o meu filho aí, Durante um ano, Ele ia para todas as boates, De LS com o menino, Ele ficava sentado, Lá fora, Acabava, Ele não xingava o menino, O menino saia cinco da manhã, Ele falava assim, Como é que foi filho? Ah, Foi bom pai, Ah, Que bom, Ele levava ele para casa, Nunca repreendeu, Ficou com ele, Um dia esse amor, Constrangiu esse menino, Falou assim, Não existe isso, Esse pai aqui não existe, Tem uma novela aí, Passando agora, Que eu não lembro, O nome nunca das novelas, Que o menino, Diz para o pai, Que ele é gay, E está a maior guerra, Lá na novela, Os noveleiros aí, Podiam até me, Ninguém é noveleiro, Nessa hora, Depois você podia até, Me dar mais informação, Aí o pai, O pai é o Antônio Fagundes, Eu sei que o pai é o Antônio Fagundes, E o pai falou, Eu achava que o meu filho, Era pegador, Caramba, Eu achava que o meu filho, Coisava as coisas, E agora aí, Essa vergonha, Olha as fotos suas, Com outro homem, E aí está a maior polêmica, Quem viu? Ai, Ninguém levantava, Gente, Eu não vou pregar mais, Sobre homossexualidade, Vou pregar sobre mentira agora, O sermão, Minha casa está caindo, Terceiro A, Primeiro Admitir, Segundo Amar, Terceiro A, Ajudar, O que é ajudar? Muitas vezes é não atrapalhar, Ajudar muitas vezes é o que? Se você não entende da matéria, Entrega para quem entende, Amém? Procura a igreja, Procura os pastores, Procura a gente, A nossa igreja, Por exemplo, A gente não fica falando aqui do púlpito, Mas nós temos aqui pessoas, Que foram homossexuais, Toda igreja que está me assistindo, Tem que pedir a Deus, Que salve homossexuais, Porque para você ganhar um drogado, Tem que ter ex-drogados, Para trair, Sim ou não? Por que o pessoal vem doido, Para ver o Rodolfo, Falar, Porque o Rodolfo, Era um pedaço de maconha ambulante, O Rodolfo, Quando ele parou de usar droga, Ele ficou vários meses, Esconder da amarela ainda, A lei, A esposa dele, Falou para mim, Lucinho, Onde eu vou, Em qualquer lugar do mundo, Que eu sinto o cheiro da maconha, Eu falo, Ah, O cheirinho do Rodolfo, Aí os maconheiros vêm, Por quê? Porque não é um pastor, Metida besta, Com cabelo arrepiado, Igual eu, Que nunca usei droga, Falando, Não, Era um cara que ele era a maconha, Quando não tinha maconha, Arrancava o dedo, Ele usava, A coisa que mais quebra as pernas, De um homossexual, E de qualquer pecador, É quando o pecador, Vem cheio do discurso, Não, não, Por que deixa eu te explicar, Você não sabe, Antes de você falar, Que coisa, Deixa eu te apresentar um ex aqui, É a juris, É a juris, Abriu-se um precedente, Na lei, E a pessoa, Que estava com aquele discurso, É impossível, É impossível, Então discute com isso aqui, Chupa essa manga aqui, Se Deus fez a obra, Na vida de um, Não vai fazer na vida, Olha, Ninguém aqui nessa noite, Vai ficar preso em pecado, A não ser que queira, Isso serve para mim também, Então quais são esses textos, Que a Bíblia fala, Levíticos 18, 22, O que que diz lá, Homem não deite com homem, Se deitar com homem, Eu vou matar, Quem conhece o Gandalf, Do Senhor dos Anéis, Aquele ator, O não sei o que, Gallagher, Sei lá, Aquele homem é homossexual, Declarado, E ele deu uma entrevista esses dias, Eu tenho até um vídeo aí, Dizendo que, Todo quarto de hotel que ele dorme, A primeira coisa que ele faz, É abrir a gaveta, E arrancar a página, Que tem Levíticos 18, 22, Porque ele não quer, Um livro, Que condena o que ele faz, Na cabeceira da cama dele, Aí homossexuais do mundo inteiro, Começaram a arrancar a página da Bíblia, De Levíticos 18, 22, E mandar para o endereço dele, E tirar a foto, E postar na internet, No Facebook dele, Porque ele, Começou esse movimento, De arrancar 18, Levíticos 18, 22 da Bíblia, Que mais? Levíticos 20, 13, Mesma coisa, Outro texto, Eu estou falando aqui, As citações, Eu queria ler, Mas por causa do tempo, A gente vai andar, Gênesis 19, De 1 a 13, Que conta a história de Sodoma, E, E Gomorra, Gente, Olha que história punk, Entram dois homens, Na casa de Ló, Os homens da cidade, Chegam na porta, E falam assim, Traz esses dois, Justin Bieber lindinho aqui, Que a gente quer coisar com eles, Sabe o que o Ló falou? Eu vou entregar para vocês, Minhas duas filhas virgem, Sabe o que os homens falaram? Os homens, Não, A gente quer os homens, A gente quer os homens, A gente não quer as meninas virgem não, Os versos seguintes mostram, Qual foi a opinião de Deus, A respeito, Choveu, Fogo do céu, Que mais? Tem o texto que eu acabei de ler, De Romanos 1, 24, Tem 1 Coríntios 6, 9, Esse aqui eu quero ler com você, Abre lá comigo, Esses do Novo Testamento eu vou ler, Você já leu Romanos 1, 24, Vamos ler agora, 1 Coríntios 6, Por que que eu estou lendo? Porque vários já me disseram, Lucinho, Eu sou homossexual, Eu creio na Bíblia, Mas eu creio que o que está lá no Velho Testamento, Era só para o Velho Testamento, E que hoje está liberada a prática da homossexualidade, Então como é que faz com esses versos aqui do Novo Testamento, 1 Coríntios 6, 9, E a NVI ainda traz de um jeito melhor ainda, Diz assim, Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, Nem morais, Nem idólatras, Nem adúlteros, Nem homossexuais passivos ou ativos, Nem ladrões, Nem avarentos, Nem alcoólatras, Nem caluniadores, Nem trapaceadores, E herdarão o reino de Deus, Olha para mim, Homossexualidade está na lista dos pecados, De que não entrarão no céu, Mas nesse texto eu tenho uma notícia boa para te dar, Muitos homossexuais já me pararam na vida, E falaram, Lucinho, Sabe por que eu nunca creio que eu posso ser liberto? Não há na Bíblia ex-gay, Tem ex-cego, Ex-morto, Ex-paralítico, Não tem ex-gay, Aí eu digo para eles, Tem sim, Existe um caso na Bíblia de ex-gay, Ai, Se você me mostrar, Eu vou acreditar, E para todos eu mostro o verso 10, Que nós vamos ler aqui agora, Que é simplesmente demais, Verso 11, Assim foram alguns de vocês, Mas, Vocês foram lavados, Foram santificados, Foram justificados, No nome do Senhor Jesus Cristo, E no poder do seu Espírito, Olha para mim, Coríntio, Era a cidade mais pervertida do mundo, Homossexualidade em Coríntio, Era mato, Quando Paulo começou a pregar, Começou a converter todo mundo, Principalmente homossexuais, Porque o homossexual é muito aberto, A mensagem do amor, São pessoas muito carentes, Entupiram a igreja de Coríntio, De homossexuais, O que o Espírito Santo fez? Salvou e transformou a vida desse povo, Aí Paulo escreve uma carta, Dizendo, Gente, Sabe o que tinha aí na igreja de vocês? Ladrão, Sem vergonha, Mentirão, Homossexual, Mas vocês, Foram, Não são mais, Porque foram lavados, E transformados, Pelo Espírito Santo, Então, Tem na Bíblia, O que Cristo pode fazer, Para libertar um homossexual, Amém? Fala amém, Porque eu estou pregando aqui, E nós nessa noite, Estamos lidando com algo muito sério, Eu não vim para esse público, Sem jejuar, Sem orar, Porque ao mexer nesse assunto, Muita gente cutuca o vespeiro, E o pessoal fica, Não é fácil não, 1 Timóteo 1,10, O último texto do Novo Testamento, Que fala de homossexualidade, 1 Timóteo, Lê lá comigo, 1 Timóteo 1,10, Diz assim, Na verdade tinha que ler o verso 8, Mas, Lê lá, Sabemos que a lei é boa, Se alguém a usa, De maneira adequada, Também sabemos que ela não é feita, Para os justos, Mas para os transgressores, Insubordinados, Ímpios, Pecadores, Profanos, Irreverentes, Para os que matam pai e mãe, Para os homicidas, Para os que praticam, Imoralidade sexual, E para os, Para os homossexuais, A Bíblia é direta, Quando ela trata a respeito, Da homossexualidade, Ela é contrária, A vontade de Deus, E mesmo que não tivesse, Essas passagens, Quando a Bíblia fala, Não adulterarás, Na cabeça de Deus, Gente, Olha para mim, Sexo é só dentro do casamento, Entre homem e mulher, Aí o que é, A grande ideia que surgiu, Então vamos casar os homossexuais, Que aí não é adultério, Não é isso? A pessoa que falou isso para mim, Sabe que pergunta que eu fiz para ela? Você está me dizendo, Que então, O negócio é casar, Homem com homem, Mulher com mulher? Eu falei assim, Se seu pai e sua mãe, Fossem homossexuais, Você não tinha nascido, A homossexualidade, Não cumpre, O projeto de Deus, Sob nenhum aspecto, Ela não se encaixa, Na história do que Deus quer fazer, Sob nenhum aspecto, Eu estou falando isso aqui tudo, Com muito respeito, Mas eu tenho que falar, Porque eu tenho que dormir hoje a noite, E eu prefiro dormir, Com gente brava comigo, Mas eu tenho que falar, Assim como eu já confessei aqui, Nesse púlpito, Que eu estive envolvido com pornografia, E a pornografia, Não se encaixa no projeto de Deus, E eu luto contra isso, Luto contra isso, Por quanto tempo você vai lutá-lo assim? Até eu morrer, Então você que está lutando contra a homossexualidade aqui, Se não fosse a homossexualidade, Era alguma outra desgrama, Para de ficar fazendo, Crise, Ai, Ai, Levanta, Jesus, Eu tenho essa luta, Mas eu vou te servir, E eu vou, Agora, Olha o sim, E casar? Agora, Entramos num outro assunto aqui, Eu reconheço, Que nem todo mundo, Que Cristo livrar da homossexualidade, Tem que necessariamente se casar, A Bíblia não diz, Ai do ex-gay que não casar, É até um favor, Porque tem tanto hétero, Que nem casar desesperado, Se eu não casar, Eu não sou ninguém na vida, Esses héteros retardados, Que não sabem curtir a vida de solteiro, É até bom, Alguns não ficarem nessa neura aí, Mas eu reconheço, Que tem gente que simplesmente vai, Não ter contato com ninguém, Para o resto da vida, Agora, Eu tenho profetizado, Na vida de todo mundo, Que eu conheço, Que são meus amigos, Eu tenho falado, Jesus, Desperta essa pessoa, Para o sexo oposto, Deus pode fazer isso, Sim ou não? Eu tenho um monte de amigo meu, Casou, Que tem filho, Que é feliz, E eu sou sem vergonha, Para perguntar, Eu chamo no canto, Vem cá, Você casou só para, Você gosta do negócio? Amigos meus, Já perguntei para muitos, Eles falam assim, No sim, Deixa eu te contar uma coisa, O sexo que eu fazia, Como homossexual, Nunca, Eu tive o prazer, Que eu estou tendo, Com a minha mulher hoje, Inclusive, Hoje, O negócio é assim, Você conhece o Homem-Aranha? Eu não conheço, Falei, Você não conhece o Homem-Aranha? Eu sei fazer coisas, Entendeu? Eu falei, Não, 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 Meu lado gay é lésbico, Não me conta nada, Eu gosto de mulher, Eu gosto de mulher, É verdade? Aí veio um homem, Me falou assim, No sim, Jesus nunca condenou a homossexualidade, Ele nunca condenou a corrupção também, Não? Ele nunca condenou a brutalidade, Nem ira, Nem sonegação, E nem por isso, Ele estava apoiando a homossexualidade, Pelo contrário, Ele disse lá em Marcos, Capítulo 10, Verso 6, Ele disse assim, Deus os fez homem e mulher, Deus os fez homem e mulher, O projeto de Deus é esse, O projeto de Deus é esse, Então, Recapitulando até agora, A Bíblia de forma clara e consistente, Proíbe a prática, Proíbe o quê? A prática da homossexualidade, Assim, Se a vontade de Deus é essa, E ela está na Bíblia, A homossexualidade, Ela não é, Algo que tenha o aval, E o aplauso de Deus, De jeito nenhum, Alguém vai dizer sim ou sim, Mas eu não creio na Bíblia, Eu creio em Deus, Mas eu não creio no Deus cristão, E eu não creio na Bíblia, Bem, Você tem duas saídas, Primeiro, Tentar mostrar para ela, Que a Bíblia é a revelação de Deus, Segunda saída, Sabe qual é? Tentar mostrar a homossexualidade, Como um perigo por si só, Fora da Bíblia, Vou te dar alguns dados aqui agora, Eu queria que você prestasse muita atenção, No que eu vou falar, Para você, Tem um homem, Um médico, Ele não é cristão, Chamado, Doutor Thomas Schmitt, Ele é alemão, E ele escreveu um livro chamado, Straight and Narrow, Hétero e Medíocre, Termina com interrogação, E ele colocou alguns dados, Eu vou ler os dados, Aí quem quiser depois bater na cara do médico, Bate lá, Eu só estou lendo, Eu sou o garoto da correspondência, Há uma promiscuidade quase compulsiva, Associada a homossexualidade, 75% dos homens homossexuais, Tem mais de 100 parceiros, Durante a vida, 100 parceiros, Mais da metade desses parceiros, São estranhos, Oi, tudo bem? Vai trans, Depois você fala, Qual é o seu nome mesmo? Somente 8% dos homens homossexuais, E somente 7% das mulheres homossexuais, Tem tido relacionamentos, Que duram mais de 3 anos, Só 8%, E 7%! Sabe o que o doutor escreveu aqui? Ninguém sabe a razão, Dessa promiscuidade, Tão obsessiva e estranha, Há uma profunda necessidade, De relação sexual, A média de homossexuais, A média de parceiros, Que um homossexual tem por ano, É de 20, 20, Então olha aqui a frase que ele põe, Estatisticamente falando, É quase impossível, Um homossexual, Conhecer o significado, Da palavra, Fidelidade, Não existe fidelidade nas relações, Existe orgasmo e acabou, O que mais? A promiscuidade entre homens homossexuais, Não é um mero estereótipo, Associada a essa compulsividade, Também tem distúrbios mentais, Então olha o que o doutor colocou aqui, Os homossexuais representam, Um número 3 vezes maior da população, Alcoolismo, O homossexual está preso ao alcoolismo, Três vezes mais do que o hétero, E 47% dos homossexuais masculinos, Tem um histórico de vida, E uso excessivo de drogas, 51% de drogas e álcool, E isso está sempre associado, A homossexualidade, O que mais? Há uma evidência, Avassaladora, De distúrbios mentais, Nos homossexuais, Por exemplo, 40% dos homens homossexuais, Apresentam histórico de depressão profunda, Sabe quantos héteros, Homens, Têm depressão profunda? 3%, Homossexual, 40%, O que que isso faz? Faz subir o número de suicídios, De homossexuais, Absurdamente, Em relação ao número de héteros sexuais, Esse número ainda é, E mulheres? 37% das mulheres, Lésbicas, Apresentam histórico de depressão, A taxa de suicídio sobe, O homem homossexual, Suicida 6 vezes mais, Do que o homem heterossexual, E a mulher homossexual, Suicida 3 vezes mais, Do que a mulher heterossexual, Porque a mulher não tem muita coragem, A mulher, Não, é verdade, A pesquisa mostrou que a mulher, Tenta se matar, Mas os meios que ela usa, Não são eficazes, O homem faz um negócio bem feito, E já pula a joia logo, De um prédio, A depressão e o suicídio, Não são os únicos problemas, Estudos mostram, Que homens homossexuais, Tem mais tendência a ser pedófilos, Do que o homem heterossexual, O que mais? Eu estou lendo aqui os dados, Do doutor Coisinha aqui, Aqui, Ele fala assim, Mais de 80% dos homens, Tem, Problemas na próstata, Úlcera, Fissuras, Incontinência crônica, Diarreia, Uma série de doenças, Em relação, Ao heterossexual, Por causa da forma, Como o sexo, Homossexual é feito, O que mais? Além desses problemas físicos, As doenças, Sexualmente transmissíveis, 75% dos homens, Homossexuais, São portadores, De uma ou mais doenças, Sexualmente transmissíveis, Sem mencionar a AIDS, Elas incluem, Toda espécie de infecções, Olha aqui, 65% dos homens homossexuais, Tem hepatite B, 65%, É uma epidemia, É uma coisa louca, Quase todos, Tem hepatite A, E tem umas outras doenças aqui, Que eu tenho vergonha de ler o nome, E tem aqui, Isso sem mencionar a AIDS, Agora o dado mais terrível, Eu estou mostrando isso aqui, Porque eu estou fechando a Bíblia, Bíblia, Você não tem nada a ver com homossexualidade, Eu estou mostrando que a homossexualidade, Não deve ser aceita, Sob nenhum aspecto, Do ponto de vista, De viver, Moral, Não existe, Olha aqui, Ó, Ó, A expectativa de vida, De um homem homossexual, É de aproximadamente, 45 anos de idade, Só que o homem no Brasil, Tem uma expectativa de vida, De 76, 76 anos de idade, Agora, Se você incluir nesse número, Que 32% dos homossexuais homens, Morrem de AIDS, Sabe para quanto cai a expectativa de vida, Do homem homossexual, 39, Se eu fosse homossexual, Eu já tinha morrido, Irmão, 39 anos de vida, Morrer aos 39, É morrer na barriga da mãe, Olha o bem, Que esse estilo de vida, Faz para as pessoas, Isso aqui são números de um médico, Não cristão, De um livro nada a ver, Que não tem nada a ver com o pastor, Que não tem nada a ver com nada, Números secos, Frios, Quer gritar, Quer discutir com eles, Pode discutir, Então, Eu creio que numa argumentação, Você pode mostrar isso para a pessoa, Você pode dizer para ela, Olha como é que está aqui, Como é que você mãe, Que está aqui, Lidaria com o fato, Da professora de educação física, Da sua filha fosse lésbica, E fosse lá, Na hora de trocar roupa, Todo mundo lá depois, O técnico de futebol do seu time, Resumo de tudo, A gente viu primeiro que, O certo e o errado, Tem a base em, Deus, O certo e o errado, Tem a base em, Em Deus, É Deus que determina, Para o hétero, Para o homem, Para todo mundo, Nenhum de nós aqui, É dono do cristianismo, A gente não sai criando ideias, O senhor falou que é errado, Então é, O senhor falou que é certo, Então, É, Amém, Primeira coisa, Segunda coisa, A Bíblia, De forma clara, Condena a, Prática, Condena o que? A prática, Mas o sentimento, Homossexual, É possível você ter essa luta, Para o resto da vida, E ser um cristão salvo, E viver na casa de Deus, E ter o Espírito Santo, E Deus te usar, Para libertar outras pessoas, Sim ou não? Sim ou não gente? Eu preciso ouvir vocês me dizer sim, Porque se não, Qualquer pessoa, Que tem qualquer coisa a ver com gay, Você vai lá e exclui a pessoa, Terceiro, Vimos que a proibição da Bíblia, Faz dessa prática, Algo que deve ser descartado, Independente da cultura, E do tempo, Então, Alguns conselhos que eu dou aqui, Para a gente encerrar, Primeiro, Se você é um homossexual, Ou tem essa tendência, Mantenha-se puro, Você deve se abster, De toda a prática sexual, Inclusive de ir para a internet, Ficar vendo vídeos, Porque isso é uma prática, Essa é a geração Bill Clinton, Sabe o que é a geração Bill Clinton? Quando apertaram o Clinton, E disseram, Você fez sexo com aquela mulher? Ele falou, I did not have sexual relationship, Eu não fiz sexo com aquela mulher, Por quê? É a geração que acha, Que sexo oral não é sexo, Que acha que ficar na pornografia, Na internet não é sexo, Que acha que outras formas, É sexo, Quando a Bíblia está dizendo aqui, Não faz sexo, Ah, Mas não é melhor a gente fazer, Uma coisa aqui, De menor importância, Do que ir para a cama, Com alguém, Não, 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 Eu estou só me aliviando aqui, Para resolver, Não, Oi heterossexual, Que está endoidando aí, Vou orar para esse computador, Se eu queimar, Quem está fazendo isso, Tem cabelo na mão, Olha, Quem vai olhar aí, Tem uns meninos aí, Presta atenção no que eu vou dizer aqui, Homossexuais, Olha aqui o que eu vou dizer para vocês, Eu sei que é difícil, Mas o que Deus está pedindo de você, É a mesma coisa que ele pede, De todos os solteiros, Que estão aqui presentes, Sexo, Só dentro do casamento, E só marido e mulher, Não, Jesus, Estou ferrado, Não está, Porque se ele resolver, O seu maior problema, Que era o pecado, Ele não pode resolver, Sua sexualidade, Você está chamando Deus de incompetente, Você está dizendo que ele consegue salvar, Sua alma eterna, Mas não consegue dar uma resposta, Para as carências do seu corpo, Isso significa manter, Não somente a pureza do corpo, Mas principalmente da mente, Diga comigo, Pureza é na mente, Pureza é na mente, Olha aqui, Você deve evitar a pornografia, Evitar a fantasia sexual, Você menina hétero, Você menino hétero, Você menina homo, Você homem homo, Evita, Para de ficar imaginando, Como é que você para? Muda o canal, Muda, Começa a pensar em outra coisa, Resista a tentação, De racionalizar o pecado, Deus me fez assim, Eu nasci assim, Vou morrer assim, Porque se você racionalizar, Adolf Hitler, Não estava errado em matar judeu, Ele, A cabeça dele, Era a sentença dele, Quem vai dizer, O que é o, Não dá, Para o mundo, Não pode ser assim, Alguém já disse, O que é o certo, E o que é errado, Deus deixou muito claro, Que não quer que você faça, As suas vontades, Mas quer que você o honre, Mantendo a sua mente, E o seu corpo, Puros, Procure aconselhamento cristão, Profissional, Quando esse cu terminar, Você que está lutando, Com a homossexualidade, Não é você que tem parente, Nem amigo homossexual não, Você que está lutando, Contra a homossexualidade aqui, E cansou, Você vai procurar, Os pastores da homossexualidade, Ele vai dizer assim, Anota o meu nome, Meu telefone, Eu quero ajuda, E para isso, Não tem que ser gay não, Tem que ser muito macho, Ah, Eu tenho vergonha, Então continua sofrendo, Eu já falei isso aqui mil vezes, Chega no médico, Senta e fala assim, Adivinha o que eu tenho, Doutor, Eu não sei, Não, Mas adivinha, Eu não sei, Adivinha, O próximo, Por favor, Muitos de nós, Vamos morrer, De vergonha, Do que a gente, Gente, Se eu estou falando aqui na frente, Os meus pecados, Com o tempo, E com o esforço, Pode ser que Deus, Mude a sua história, Tanto, A ponto da gente te casar, Em nome de Jesus, É porque eu fico pensando, No mundo espiritual, Acapetado, Endemoniada, Falar assim, Nós gastamos tantos anos, Nós fizemos tanto abuso, Com essa pessoa, Nós levantamos tanta gente, Para dar convite de graça, Para ir lá, Quase que eu falei, O nome da boate aqui, E aí agora, Todo esse investimento, Todas essas roupas, Todas essas músicas, Cai tudo por terra, Eu quero lembrar, Para todo mundo que está aqui, Que a maioria dos homossexuais, Não escolheu essa orientação, E gostaria de mudá-la, Se pudesse, Não escolheram, Eles me procuram tristes, Nós precisamos entender, O amor e o perdão de Deus, Para passar esse amor, E esse perdão, Para as pessoas, Piadas e palavras vulgares, Com homossexuais, É homofobia, Se você é um homofóbico, Você conseguiu, Estar pior do que o homossexual, Se você tem raiva, Se você tem desprezo, Se você olha um homossexual, E você despreza ele, Por ele ser homossexual, Você que é um lixo, Você é um lixo, Um lixo, E não é porque você é hétero, Que você está valendo, Alguma porcaria na vida, Porque quando Cristo morreu, Naquela cruz, Foi por todo mundo, O dever de Jesus, É mais forte, É a gente amar, É a gente se entregar, É a gente, Aceitar essas pessoas, Cuidar delas, Eu sofro muito, Vou contar aqui, Duas experiências, Eu fui em São Paulo, Pregar na igreja, De um amigo meu, E quando a gente saiu da igreja, Eu falei assim, Me leva na Augusta, Quem já foi na Avenida Augusta, Em São Paulo? Diz que nem São Francisco, Na Califórnia, Tem tanto homossexual, E a Avenida Augusta, De noite, É o ponte, De todos os gays, Do mundo inteiro, Para sempre, Para o resto da vida, Diz que quem não morreu em Sodoma, Foi para lá, Mas é muito, E a gente no carro, Eu, Meu amigo pastor, Um pastor jovem, E um, Diz que eu, Não sei quem estava, Juninho, Vinícius, Um dos meninos que viaja comigo aí, E a gente anda devagar, Porque é muito trânsito na Augusta, Eu de dentro do carro, Eu recebi umas 20 cantadas, Estão devagar que a gente passa, E o pessoal, Ei gatinho, Desce aqui, Vamos nos conhecer, E tal, Aí no início a gente entra, Aí você ria assim, Não, Vê, Que isso, Eu sou acostumado, A gente, Não tem um fim de culto, Que eu não atendo homossexual, Não tem, Sempre, E foi, E foi, Passou uns 10, 20 minutos, Meu coração foi, Fechando assim, E Jesus falou um negócio comigo, Assim, Não sim, Eu vou chorar, Em você, Já aconteceu isso comigo, Duas vezes, De Cristo chorar, Pelos pecadores, Em mim, E dentro do carro, Comecei a chorar, Chorar, Não era eu chorando, Eu sentia que era o Senhor, Olhando para aquelas vidas assim, E o meu amigo, Eu falei assim, Tudo bem, Tudo bem, E eu, E eu, Eu senti uma dor, Uma dor, Que eu fiquei pensando, No pai e na mãe, Desses meninos em casa, Eu fiquei pensando, Que eles estão ali sorrindo, Mas eles deitam, Pensando assim, Me dá um motivo, Para eu não me matar, Um, Minha vontade era descer, Sabe o que, Abraçar todos eles, Pôr todo mundo num carro, Levar todo mundo para um lugar, Falar assim, Nós vamos cuidar de vocês, Para o resto da vida, Quem não quiser também, Desvirar gay, Continua gay, Mas nós vamos cuidar de você, E nós vamos te amar, E nós vamos, Fazer tudo que a gente pode, Eu vou contar a última experiência, Eu sempre fico na internet, Evangelizando e tudo, E eu já fiz muito tweetcam, O que é tweetcam? É tweetcam, E, É a gente ficar pregando no Twitter, Ao vivo, Você começa a falar, É igual televisão assim, Está falando e vai aparecendo lá ao vivo, E um dia eu estou lá pregando, De repente chega para mim um recadinho, Eu fiz uma oração, Quem quer entregar a vida a Cristo, E me manda agora aqui um tweet, Falando que você entregou a sua vida para Jesus, Amém, Desliguei, Três horas da tarde, Eu de bermuda, Sem camisa, Na cama, Fiz o tweetcam, Rapidão, Orei, Aí, Chega um e-mail para mim, Lucinho, Sou um dos maiores homossexuais do Brasil, Mas eu cansei de sua vida, Eu quero minha vida transformada, O senhor, É, Chega, Chega, Como é que eu faço? Posso te encontrar? Pode me encontrar, E a gente se encontrou, Oramos, A pessoa começou indo na igreja, Foi ter a vida transformada, O senhor foi tocando, Muita guerra, Muita gente ligando, Muito, Muito, Porque gente, Você cria uma história, Então, Esses fantasmas, Vêm assombrar de vez em quando, Até exorcizar tudo, Não é fácil, Aí o tempo foi passando, 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 O que aconteceu? A pessoa ali, Firme, Firme, Tinha aquelas recaídas, De tristeza, Ai, Eu não aguento, Eu estou com depressão, Aí um dia, Estou lá, Fazendo minha tweet cam, Quando eu coloquei meu e-mail, Chega um e-mail para mim, Eu vou matar você, Eu vou acabar com você, Você tomou meu namorado de mim, Eu? Eu te conheço? Não, Eu sou o namorado do fulano, Só que você não sabe quem eu sou, Eu sou, Eu sou um cara do meio, Eu sou um cara poderoso, Eu sou um cara que eu tenho dinheiro, Eu sou um cara que eu não organizo show, Não é de Ivete Sangala, Não, É de gente grande, Você está arrebentado comigo, Eu sou milionário, Eu conheço você, Eu vou te matar, E naquela hora, Eu não sabia o que eu falava, Eu só mandei assim, E eu vou te batizar, Aí, No outro dia, Fiz outra tweet cam, Falei de outro assunto, Nunca falei de homossexualidade, Assim, Aí ele entrou de novo, Você é um nojento, Homofóbico, Idiota, Pá, 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 E eu vou te batizar, Fui mandando assim, Aí o tempo foi passando, E eu continuei fazendo tweet cam, E aí, Um mês depois, Eu recebi um recadinho assim, Você é nojento, Mas eu não aguento parar de te ouvir, Falei Jesus, Salva, Mas não deixa ele apaixonar não, Aí, Tô ali, Aí um dia mandou assim pra mim, Cansei, Se Deus pode fazer isso na vida do fulano, Que é gay dez vezes mais do que eu, Então vai poder fazer na minha vida, Eu quero te encontrar, Eu quero ter minha vida transformada, Eu moro aqui no interior de São Paulo, Aí o pessoal que me conhece, Chegou em mim, Falou, Não vai não, Que ele tá marcando só pra ti, Ele vai te matar, Falei, Eu vou morrer, Mas eu vou morrer mártir, Mas eu vou morrer tentando ajudar, Eu vou, Não vai, Ah não vai, Vou, Vai não vai, Vai não vai, Mas eu vou, E aí, Isso foi numa quinta, E ele me perguntou assim, Eu só vou na segunda, O que que eu faço até lá? Eu falei, Primeira coisa, Compre uma bíblia, Segunda coisa, Vai com sua família pra igreja, Sexta, sábado, domingo, Porque o cara tinha uma família, É casado com uma filha, De doze anos, Um cara muito bonito, Aí, Ele foi na igreja, Na sexta, Comprou uma bíblia novinha, Foi na igreja, Quando o pastor fez apelo, Ele, a mulher e a filhinha, Vieram na frente, E aceitaram Jesus, Um cara bonito, De trinta anos de idade, Parecendo o dado do Olabella, Aceitou Jesus, Ele me mandou, Lucinho, Fui lá na igreja, Tal, Chorei me cantas, Aceitei Jesus, Glória a Deus, Tal, Uma alegria, No sábado, Ele foi em outra igreja, E aceitou Jesus de novo, Com a família, E no domingo, Ele tinha um show, Ele foi no show, Na segunda, Ele mandou pra mim, Hotel, Otton Palace, Vou ficar nele, Estou descendo no voo da TAM, Hora tal, E aí nós vamos encontrar, Papapá, Mandou pra mim, Só que aí, Quando amanhecer o dia, Eu, Estou esperando ele me ligar, Dizer cheguei, Ninguém liga, De repente, Esse rapaz, Que foi o namorado dele, Me liga, Lucinho, O fulano resolveu ir pra BH, Sem, 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 Sem ser de avião, Ele resolveu ir com o carro dele, Com um dos carrão dele, E na saída da cidade tal, O carro capotou, Dezessete vezes, E ele morreu, Eu estou indo pra lá agora, Aí esse rapaz foi pra lá, Ele entrou, Ele foi, Só ele e mais um, Que entraram dentro da cabine, Da Hilux, Toda amassada, No console da Hilux, Tinha a bíblia novinha dele, Do moço, E na primeira página, É muito emocionante, A primeira página, Estava escrita assim, A última mensagem minha, Que ele tinha ouvido, Na Twitch cam, E escrita embaixo assim, Agora, Não sou mais dele, E o nome do menino, E escrito, Agora sou, Dele, Com demais, E o que você tem, O que você tem pra me dizer? Lucinho, O que você tem pra me dizer? Eu sou tão finito, Mas a minha mente, Finita, Me diz o seguinte, Ele entregou a vida pro Senhor, E o Senhor então o levou, Porque talvez ele não ia ficar, No caminho de Deus, É a única coisa, Que eu consigo pensar, Mas o outro, Que foi muito mais gay que ele, Tá vivo, E você tá vivo, E eu tô vivo, Sabe o que ele vai fazer na minha vida, Na sua? Ele vai guardar, Eu e você, Até os portões da Nova Jerusalém, Eu quero fazer três apelos, Muito punk, Que eu nunca fiz aqui nessa igreja, E eu não tô nem aí, Se o pato é macho, Eu quero é o ovo, Sabe por quê? Porque quando eu, Lucinho, Era um adolescente, Um jovem, Eu sonhava que alguém falasse, Meus problemas, Eu sentado, Pra eu levantar e falar assim, Até que enfim desgramento, Tô sentado aqui sofrendo, Ninguém me vê, Ninguém fala, Minha luta, Então eu vou falar, E eu vou devolver pra você, O seu sangue, Não vai dar mais pra dizer, Que a igreja não preocupou com você, E não vai dar mais pra dizer, Que o grupo de jovens, Não tá aqui pra te ajudar, Ok? Qual é o convite que eu tenho pra fazer? Eu vou orar por todo mundo, Que está envolvido com pecados sexuais, Todo mundo, Principalmente homossexualidade, Só que eu não vou pedir pra vir à frente agora não, Porque vai vir à frente daqui a um minuto, Porque agora vai vir um outro grupo à frente primeiro, Que é o grupo que vai entregar a vida pro Senhor, Porque se há, Se há, Alguma vitória sobre a homossexualidade, Ou qualquer outra coisa na vida, É com Cristo, Fora de Jesus a derrota é tão garantida, Com Ele a guerra é louca, Sem Ele, Então a primeira coisa, Entrega, Olha o que que os pessoal estão mandando eu falar, Os pessoal estão mandando eu dizer assim, Entrega a vida pro Deus dos seus pais, Tem gente aqui que você está na homossexualidade, E o seu pai e sua mãe são crentes, E você conhece o Deus dos seus pais, Mas você ainda não conhece, Não o conhece pessoalmente, Mas Ele vai fazer uma obra na sua vida hoje, Esse apelo aqui agora não é pra homossexuais, É pra todo mundo, Repete comigo essa oração, Todo mundo, Todo mundo em voz alta, Diga Senhor Jesus, Me perdoa, Lava-me dos meus pecados, Nesta noite, Eu cansei, Eu não vou mais viver, Do meu jeito, Na minha força, Com a minha sabedoria, Chega, Toma conta de tudo, Eu te entrego tudo, Escreve o meu nome, No livro dos teus amigos, Dá-me o Espírito Santo, E faça de mim, Uma outra pessoa, Porque a partir de hoje, Eu sou teu para sempre, Eu te entrego minha vida, Em teu nome eu oro, Amém, Quem fez essa oração, Pela primeira vez na vida, Faz assim com a mão, Primeira vez que você fez essa oração, Faz assim, Pode fazer assim, Faz, Bem alto, Isso, Muita gente, Dizendo que fez pela primeira vez, Faz, Faz, Deixa eu ver, Porque aqui é, É muito, Até eu virar todo mundo aqui, E ver, Qualquer um que fez essa oração, Pela primeira vez, É muita gente, Eu vou pedir para ficar todo mundo em pé, Quem fez o sinal com a mão, Fica em pé, Quem deu o sinal com a mão, É tanta gente que é melhor ficar em pé, Fica isso, Fica muita, Muita gente em pé, Muita gente em pé, Isso, Então agora, O que que eu quero? Você que está em pé, Nós queremos fazer mais uma oração, Por você, Eu vou te convidar a sair do seu lugar, E a vida aqui a frente, Nós vamos te dar um presente, E orar por você, Pode sair do seu lugar, Você que levantou a mão, Você que ficou em pé, Ou você que não teve coragem de ficar em pé, Vem, Pode vir, Vem para cá, Que nós pastores queremos te receber, Fazer uma oração por você, Te abençoar, Não é uma oração agora, Nada a ver com sexualidade, É uma oração, Para quem quer entregar a vida para o Senhor, Venha, Pode vir, Você pode trazer o seu amigo, Como eu estou vendo você, Trazendo sua amiga, Não é isso? Vou contar até três, Você vai olhar para quem está do seu lado, E vai dizer assim, Quer ir lá na frente comigo, Fazer essa entrega, Ó, Um, Dois, Três, Olha para quem está do lado, Olha, Olha para quem está do lado, E fala, Quer ir lá na frente comigo, Fazer essa entrega, Pega essa pessoa pela mão, E traz ela aqui também, Pode vir, Vem com seu amigo, Com seu vizinho, Com seu colega, Vem, E daqui um minuto, A Ana vai cantar, E enquanto ela cantar, Nós vamos fazer uma oração de libertação, Aqui nesse lugar, E se tem alguém aqui preso, A qualquer coisa, Incluindo a homossexualidade, Nós cremos no poder de Jesus, Para transformar a gente aqui nessa hora, Amém? Tem mais pessoas, Muita gente para vir, Vem, Traz aí seu namorado, Vizinho, Amigo, Desconhecido, Colega, Pergunta para quem está do outro lado agora, Pergunta para quem está do outro lado, Fala assim, E aí? Foi para você o negócio hoje, Vamos lá? Venha, Venha, Eu estou falando de entregar a vida para Jesus agora, Agora, É uma coisa, Depois nós vamos orar relacionado ao que eu preguei, Vem, Muita gente vindo no corredor ali, Muita gente, Muita gente, Pode descer e vir, Vem, 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 Ai Lucinho, Já é nove e meia, Calma trem, Ai meu Deus do céu, Ai meu Deus do céu, Calma, Não tem nada passando na televisão, A única coisa que presta na televisão é rede super agora, Ai tem zorra total, A sua vida está uma zorra total, Você tem que vir aqui para o altar, Entregar a vida para o Senhor, Ai não, Eu tenho que ir para uma boate, Você ia, Você ia, Porque você já chegou no lugar da maior balada do mundo irmão, A maior balada do mundo, E o maior baladeiro do mundo estão aqui, Quem é o Rock in Rio? Quem é o Rock in Rio? Vai fazer o rock que vai ter aqui nesse lugar hoje, Venha, Você que está entregando a sua vida para o Senhor, Venha, Você que está se reconciliando com Jesus, Venha, Você que está dizendo, Jesus, Ó, É para valer, Eu estou te entregando meu coração, Não quer saber mais dessa vida, Esse livro está ali atrás, Se você quiser, Você pode adquirir para dar de presente para alguém, Esse livro é meu, Está ali no final, Conta a história de onze jovens, Eu não conto a história, É eles que escreveram a história, E me enviaram, Eu só corrigi o português, Tem mais pessoas para vir, Vem, Tem mais gente vindo aqui, Olha, Nós vamos orar, Eu vou pedir para ninguém ficar em pé, Aí que está no lugar, Ninguém fique em pé, Nós vamos orar por eles primeiro, Amanhã vai ter uma palavra poderosa do Senhor aqui, Eu queria te pedir por favor, Não falte o culto amanhã, Todos os cultos o Senhor tem falado muito, Vamos orar por eles, Estenda as mãos para cá, Ainda tem alguns vindo, Estenda as mãos, É um momento santo demais, Não converse, Não se distraia, Novas vidas estão nascendo no reino de Deus, Elas nunca mais serão as mesmas, Pai, Nós abençoamos cada um, Cada uma, Deus, Como a tua palavra é poderosa, O assunto de hoje, Não foi nem muito voltado para o Senhor, Mas quando o teu Espírito está agindo, As pessoas são convencidas, Mesmo que o assunto não seja salvação, Nós declaramos a vitória e a bênção do Senhor, Sobre cada um, Cada uma, Tudo o que os faz chorar, Todos os pecados, Vícios, Tristezas, Toda a luta que eles vivem, Tudo Deus que tira, Sem alegria de viver, Manda embora agora, Lava esses corações, Lava essas mentes, Tira a depressão, Tira a insônia, Tira o abuso do passado, Tira as pessoas que causaram tanta mágoa, Tira Jesus, Esse peso, Parece que está carregando um, Um fardo, Um elefante, Um peso enorme, Troque esse peso agora, Pelo fardo leve e suave, Do Senhor Jesus, E agora vem Espírito Santo, Sobre cada um deles, Tatua no coração de cada um deles, O nome de Jesus, Faz uma tatuagem na mente, No coração, Coloca o Espírito Santo, Dentro de cada um agora, Muda a história de cada um Senhor, Quem nos assiste em casa também, Quem nos assiste em qualquer lugar, Que a tua mão poderosa, Cuide dessa vida preciosa, Que eles também estejam agora recebendo, O Pai, O Filho, O Espírito Santo, Jesus, Nós declaramos a vida do Senhor, Entrando onde essa pessoa está, E não é porque eles não estão aqui, Que o Senhor não está aí, Nós declaramos a tua bênção, A tua presença Senhor, E agora nós entregamos cada um, Nas mãos do Senhor, Em casa e aqui na igreja, E declaramos, Jamais vão se desviar, Jamais vão se afastar dos teus caminhos, Mas vão viver para sempre, Para a glória do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Amém, Amém, Vocês aqui a frente, A gente quer dar um presente para vocês, E fazer mais uma oração, Aí o que a gente vai fazer, Vocês vão descer ali um minutinho, Mas antes, Eu quero mostrar para vocês, A nova família de vocês, Pode ser que alguém não goste muito, Dessa decisão que vocês tomaram, Ah, Vocês vão virar crente, Nós não apresentamos religião aqui para ninguém, Eu fiquei falando de igreja batista, Eu fiquei falando que essa igreja é batista, Eu fiquei falando, Agora você vai virar batista, Eu falei isso aqui, Não falei nada, Eu falei de Jesus, Pode ser que alguém fale assim, Ô véi, Você não vai tomar mais um com a gente não, Que isso, Eu não sei, Lá na faculdade, Nego pode virar para você e falar assim, Você virou um daqueles intolerantes agora, Você virou um daqueles homofóbicos, E os chatos, Não sei o que você vai ouvir, Eu já ouvi um monte, Mas eu sei uma coisa, Para cada um que não gostou da decisão que vocês estão tomando, Tem um monte de gente que gostou, Eu vou contar até três, E eu quero mostrar para vocês, A nova família de vocês, Que vai caminhar junto, Vai dar sangue, E vai ver uma resposta na sua vida também, Quer ver? Um, Dois, Três, Vira de costas, Olha aí a sua família, Bem-vindos, A família de Deus, Que lindo, Que lindo, Que legal, Agora vocês aqui à frente, Vão fazer um favor, Todo mundo segue aqui para a minha esquerda, Todos, Tem aqui esses meninos de colete, Vermelho, Rosa, Rosa e azul, Vão cuidar de você, É um minuto, Não vai doer nada, Vai lá, Vai lá, Pode descer para lá, E você que está em pé no seu lugar aí, Eu vou pedir para todo mundo sentar, É um minuto só, Porque eu já vou fazer o convite mais doido, Vai ter que ser muito doido aqui agora, Ah Lucinha, A TV está filmando, Eu não estou nem aí para a TV não, O que me importa, É a vida eterna, Tem alguém aqui nessa noite, Que você diz assim, Lucinha, Eu estou lutando com pecados sexuais, E eu quero uma resposta de Deus, As tentações estão muito fortes, Eu quero uma resposta, Eu não aguento mais, Vem aqui à frente, Lucinha, Eu estou lutando com a homossexualidade, Vem aqui na frente, Lucinha, Eu estou preso a pornografia, Vem aqui na frente, Lucinha, Eu sofri abuso, E a minha vida nunca mais foi a mesma, Vem aqui à frente, Pode ficar aqui, Lucinha, Eu, Assim, Estou com um namoro que não existe, Vem aqui na frente, Lucinha, Eu estou para fazer um, Cometer um suicídio, Vem aqui na frente, Lucinha, Eu não aguento mais pecar, Nessa área da minha vida, Vem aqui na frente, Lucinha, Eu estou gostando de uma menina, E eu também sou uma menina, Vem cá, Lucinha, Eu gosto de um outro rapaz, Vem cá, Lucinha, Eu estou indo para a cama com alguém, Vem cá, Lucinha, Eu não posso ver um desconhecido, Vem cá, Lucinha, Eu estou apaixonado por gente casada, Vem cá, Vem aqui, Vem, E eu desafio, Em nome de Jesus, Se esses meninos, Não vão sair desse altar aqui, Com a vida transformada, Vou pedir a Ana, Ana, Nós vamos adorar o Senhor aqui, Com uma canção, E enquanto a gente cantar, Vem quem tiver que vir, Vem quem tiver que vir, E eu vou dar a bênção agora, Apostólica aqui, Quem quiser ficar, Fica, Quem não quiser, Vai, Embora, Mas nós vamos fazer uma oração, Em nome de Jesus, Lucinha, Eu não aguento mais, Lucinha, Eu não sei o que fazer, Você contou aí minha história, Vem cá, Lucinha, Mas os outros, Vai descobrir, Irmão, Já foi descoberto, Você sabe por que, Que eu preguei esse assunto, Essa noite? Porque o pai, Não aguenta mais, Te ver sofrer, E ele falou, Meu coração, Filho, Prega esse sermão, Porque quando você acabar de pregar, Eu vou levar cura, Para esses meninos, Você sabe o que, Que o Espírito Santo, Acabou de me falar? Que tem gente, Que trabalha aqui na igreja, Alguns até, Que são da linha mais de frente, Que deveriam estar aqui na frente, E não estão, Porque tem vergonha, Dos meninos que vão vir, E muitas vezes, Quem está aqui, São meninos e meninas desconhecidos, Da igreja, E por isso, Que tiveram coragem de vir, Eu vou reforçar, Se você tem que vir, Vem agora, Seja você quem for, Filho de quem for, Seja você filho do pastor, Filho de não sei quem, Um milhão de anos, Está na Lagoinha, Não estou nem aí para nada, Eu não estou aqui para ver a cara de ninguém, Eu não me importo, Só importa uma coisa, Ou esse livro funciona, Ou ele não funciona, E eu sei que ele funciona, E nós vamos orar, E Jesus vai fazer uma obra aqui, E eu vou pedir a todos os pastores da nossa cidade, Para ficar aqui comigo, Porque quando acabar o culto, Se tiver meninos e meninas, Lutando com a homossexualidade, Veja bem, Não é seu parente, Não é gente que está lá fora, Gente que está aqui dentro, Lutando com a homossexualidade, Você vai dar o seu nome para nós aqui, E nós vamos começar um grupo, Nós vamos te ajudar, Isso, Eu vou dar a benção agora aqui, Como eu falei, E aí a TV vai sair do ar, E aí nós vamos orar, Amém? Amém? Deus, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo aqui, Nessa noite, Hoje nós estamos passando um pouquinho do horário, Porque o que o Senhor está fazendo, É algo que vai entrar pela eternidade, Pela eternidade, Ô Deus, Eu não me conformo, Eu não me conformo, Ou a tua palavra muda, A gente, Ou não muda, Por isso, Por isso, nessa noite, Leve em paz, Pai, O teu povo, E ajuda-nos agora aqui nessa oração, E que o amor de Deus, A graça de Jesus, A comunhão, E o poder do nosso amigo, Espírito Santo, Que é mais forte, Do que qualquer tara sexual, Seja com cada um aqui reunido, E com todo o povo de Deus, Na face da terra, Hoje, E para todos sempre, Deus te abençoe, Você pela rede super, Que a graça de Jesus, Esteja aí com você, E que o Senhor te dê um resto de noite fantástico, E um dia amanhã lindo, Vem para a casa de Deus amanhã, Que eu quero te encontrar aqui, Amém.